Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Há um mês entrou em vigor a lei que exige o uso do farol baixo durante o dia nas rodovias de todo o país. Os números mostram redução de acidentes em batidas frontais e atropelamentos. A exigência de uso do farol baixo durante o dia nas rodovias de todo o Brasil completou um mês nessa semana. E somente em rodovias federais foram mais de 124 mil flagrantes de desrespeito à legislação. Um balanço da Polícia Rodoviária Federal nesse primeiro mês da obrigatoriedade aponta uma redução de 36% em colisões frontais durante o dia, em comparação com o ano passado. Os números também mostram a queda de 34% nos atropelamentos. O descumprimento da lei federal é considerado infração média com 4 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85,13. Em novembro próximo, o valor da multa vai aumentar para R$ 130,16. Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro e Santa Catarina foram os estados com mais flagrantes de motoristas, conduzindo durante o dia com farais apagados. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, Conatran, o farol baixo ajuda os motoristas a identificar outros veículos em direção contrária na via. De Brasília, Gabriela Noronha. Foi decretado o luto oficial pela morte do agente da Força Nacional, Hélio Vieira de Andrade, baleado no Rio de Janeiro. Vamos saber os detalhes com a repórter Paola de Hort, que está lá no Palácio da Justiça. Olá, Paola. Oi, Leandro. O ministro de Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, emitiu ontem uma nota de pesar para a família do soldado Hélio Vieira de Andrade. Na nota, ele diz que o soldado foi um verdadeiro herói para o nosso país. Desde o dia 5 de julho, o efetivo da Força Nacional de Segurança Pública assumiu as áreas de competição das Olimpíadas. A força é formada por policiais militares, civis e bombeiros de todo o país. E ontem, em um evento no Rio de Janeiro, o ministro de Justiça e Cidadania lamentou a morte do soldado e disse que a criminalidade não será tolerada no país. Nós estamos preparados para atuar, não haverá nenhuma alteração, absolutamente nenhuma alteração na segurança, que vem sendo realizada de uma maneira extremamente eficaz e a reação haverá toda vez que houver criminalidade. E Leandro, como você disse, como a gente pode ver aqui pela bandeira Meio Mastro, no Ministério da Justiça, o presidente em exercício Michel Temer decretou luto oficial pela morte do soldado. A informação também foi divulgada pelo Twitter. Voltamos com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paola, pelas informações. E do Ministério da Justiça, a gente vai direto para o Palácio do Planalto, onde está o repórter João Pedro Neto. Ele acompanhou a visita do presidente da Armênia ao presidente em exercício Michel Temer. Quais são suas informações, JP? Oi, Leandro. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, esse encontro, essa reunião de trabalho do presidente em exercício Michel Temer com o presidente Armênia, o Sérgio Sarkozyan. Ela terminou agora há pouco, há poucos instantes mesmo, aqui no Palácio do Planalto. Foi uma reunião, como eu falei, uma reunião de trabalho em que foram acordados e assinados cinco acordos bilaterais entre Brasil e Armênia. São acordos de cooperação, cooperação técnica, cooperação na área educacional, também cooperação de academias diplomáticas e ainda um outro acordo na área da agricultura. Esses acordos foram assinados pelo ministro das Relações Exteriores da Armênia, também pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra. Essa cerimônia, como eu falei, acabou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto com a presença. Ela foi realizada, essa cerimônia de assinatura de atos, depois de uma reunião fechada do presidente em exercício Michel Temer. O presidente da Armênia, que é um país de cerca de 3 milhões de habitantes, que fica na Ásia, faz fronteira ali com a Turquia, o presidente da Armênia deve seguir ainda hoje para São Paulo. Antes ele participa aqui em Brasília ainda de uma cerimônia de lançamento das obras de construção da Embaixada da Armênia aqui no Brasil. Depois ele segue para São Paulo, se encontra com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e segue a expectativa que siga ainda hoje para o Rio de Janeiro, onde fica até o dia 15 e deve acompanhar eventos dos Jogos Rio 2016. Leandro, voltamos com você. Obrigado, João Pedro, pelas informações aí do Palácio do Planalto. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Para você, uma boa tarde e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus